bom fazer um vídeo de hoje sobre vedação isso aqui é uma espuma fita de espuma que tem um adesivo estou colocando nas portas do carro tá vendo que tem um problema muito sério de acústica que os outros carros que eu tive isso que é um dímen fora esporte os outros carros que eu tive ele não escutava passava um carro do lado alguém fora você não escutava bem vedado e o dímen já tem um problema de escuta tudo do lado de fora então estou colocando espuma que pra ver se se ajuda um pouco não na cústica agora ajuda um pouco colocando já vi que passava alguém conversando fora você já ouvi e agora passou a moto do lado já já não escutei você coloca bem nessa parte aqui tá vendo a faixa preta ali que ele encosta que a borracha ele encosta só que ficou vão ainda e essa espuma ele preenche então ela acaba encostando na lataria com a lataria da porta quando a carroceria então veda bem eu vou fazer um uma vedação interna também aqui também e na porta de trás vou tirar esses plásticos vou colocar aquele uma espuma manta asfáltica e vou colocar espuma também para poder isolar porque é chato barulho do sentando na estrada vem um carro para estar aqui dentro então tá aqui depois eu ponho o que está chovendo dá pra fazer muito vídeo de fora eu posso coloco certinho não comprei dois rolos deste comprei 20 metros e tô tô colocando só para fazer um teste depois eu ponho bonitinho definitivo também vou colocar na porta traseira